Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 condições deles lutarem, né, pra tentar conter toda essa situação de criminalidade nos municípios próximos. Essa denúncia será repassada às autoridades, aos policiais da ROCAM, da Força Tática, e com certeza algo vai ser feito. E é claro, com sigilo. Você que mandou, fique tranquilo que você não vai ser identificado, tá certo? Vem pra cá comigo. Bastil, tudo bem, meu amigo? Nem falei com você hoje, tá tudo certo? Rui Mendes, tudo tranquilo, tudo na paz? Lá na Compensa 1. Agora que eu descobri que o Rui Mendes era da Compensa 1, eu pensei que era da 2, ele já tinha falado que eu não entendi, né? E aí, Daniel Barbosa, tudo tranquilo, meu amigo? Graças a Deus, glória a Deus. Eu emendei um bloco, um graça, né, que não deu muito certo. Agora, olha só, um homem rouba a agência dos Correios, esquece o celular e acabou preso. Simples assim. Quem conta essa história é a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. Olha só, esse caso aconteceu em uma agência dos Correios, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Ageu Daniel Santos de Oliveira, ele roubou quatro celulares e aproximadamente 500 reais dessa agência e dos clientes que estavam ali dentro e fugiu. Só que na fuga, ele acabou esquecendo o próprio celular e por isso ele foi identificado, os policiais foram até a casa dele e ele foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira. Um comparsa que estava com ele já está sendo investigado pela polícia. Volto com você. Obrigado aí, meu amigo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Coloca aí, Gisele, na tela a cara desse camarada. Enche a tela aí pro povo de Manaus ver quem ele é. Esse camarada é conhecido como Tarzan, meu povo. É ele mesmo. Ele já tinha sido preso uma outra vez também por conta de assalto e dessa vez ele se deu mal. É o que eu tô dizendo, meu amigo. Uma hora ou outra você vai colher aquilo que você plantou. Não tem essa. Onde já se viu o ladrão esquecer celular? Onde já se viu, minha gente? Uma hora ou outra a casa cai pra vagabundagem. Tá certo? Isso não se resume só a ladrão bate carteira, não. Resume também aos camaradas que nos representam. Eu sempre vou citar aqui por isso, minha gente, porque infelizmente é uma situação que todo mundo vê. Vem pra cá comigo. Completou um ano da morte do personal trainer Dário Guedes, que foi morto minutos após sair de uma academia em que trabalhava lá na Cachoeirinha, no bairro da Zona Sul de Manaus. A polícia é suspeita de crime passional. A família ainda espera por uma resposta sobre todo este caso. E quem tem mais informações é a Samara Maciel, aqui na tela, do Namira. Essa medalha foi a que deram pra ele, que ele trocou de faixa. Até isso também ele tava ansioso pra trocar de faixa. E ele conseguiu, mas não conseguiu usar. Não deu em tempo. Porque infelizmente tiraram a vida do nosso irmão. Agora o que é a gente só é saudade. É foto dele. E deixaram no esquecimento. Mas a gente que é família e irmão dele, a gente não tá sofrendo. Dário Santos Guedes foi perseguido e assassinado com cinco tiros no dia 7 de novembro de 2018, na Cachoeirinha, Zona Sul da capital. Ele foi morto dentro do próprio carro por dois homens que estavam em uma moto. Dário foi assassinado exatamente neste trecho da Avenida Ipichuna. A polícia é suspeita de crime passional, já que ele teve envolvimento com uma mulher casada. Um ano após a morte do personal, nada foi resolvido. O telefone da vítima sequer foi entregue à família, que ainda espera por uma resposta e clama por justiça. Um ano vai fazer quinta-feira. Um ano. E sem resposta. Sem resposta do culpado que matou meu irmão. Sabe o que nos restou? Além da saudade e da dor, da falta de justiça, que não foi feita e não fizeram. Eles não deram nem importância. Justiça! 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 Dário é mais uma vítima da violência que toma conta do Estado. O Amazonas está entre os dez estados com as maiores taxas de homicídio de jovens. Segundo dados do Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas, o ano de 2017 registrou o pico de homicídios em Manaus, no primeiro semestre do ano, com 496 crimes. Em 2019, só de janeiro a junho, a capital amazonense registrou 362 homicídios. O número de homicídios no Estado reduziu 27% no primeiro semestre de 2019 em relação ao 2017. Muitos desses crimes não tiveram os casos encerrados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Um exemplo é o caso de Dário, que após um ano, a família não tem resposta da justiça. Justiça! 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 Que situação, meu povo. Eu acompanho esse caso de perto, eu estive lá com a família, gravei uma vez com eles também. Enche a tela, Gisel, para a gente falar sobre esse caso. É um caso que chama a atenção por conta da demora, pela elucidação deste crime. Até o momento não tem sinal de quem pode, não tem nem suspeita de quem possa ter sido o culpado deste homicídio. Agora você vê uma pessoa de família, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que estava batalhando para ter suas coisas e que teve sua vida tirada preconcemente. A dor da mãe, a dor da irmã, no dia que eu fui lá gravar com a família, a irmã estava sem palavra e sem chão. E é exatamente assim que as pessoas ficam quando perdem um ente querido e que não era envolvido com coisa errada. Então, a família pede justiça porque o Dário não era traficante, não era vagabundo, não era envolvido com o crime, não era envolvido com as drogas. Era um camarada trabalhador. É por isso que a família fica mais revoltada. Porque é um caso que não foi elucidado e era uma pessoa de bem. Vem pra cá comigo baixinho que tem denúncia no WhatsApp, traz aqui. Coloca aí, meu diretor. Bom dia, Luiz. Não quero me identificar, mas gostaria de fazer uma denúncia aqui no bairro do São Sebastião. Tá demais a bandidagem. Estão tomando de conta. Ontem teve tiroteio na frente de uma padaria. Não está com muito tempo que essa padaria foi assaltada. Ajudem a população. Faz o seguinte, meu diretor. Tenta conversar com essa pessoa que enviou mensagem para pegar essa localização direitinho para a gente mandar uma equipe de reportagem lá falar com a população. Tá certo? Vem pra cá comigo e deixa eu dizer uma coisa pra você. Quero mandar um abraço aqui para a Lia Leão. Olha, Lia Leão. Grande abraço, minha querida. Nossa super fã. A Sayane Cavalcante disse assim, Luiz, só Deus para nos guardar. Ontem à noite assaltaram o ônibus da linha 358. Minha gente, tá difícil, hein? Tá difícil. E a gente fez uma reportagem especial falando sobre transporte público. Quero mandar um abraço para o Afonso Aguilar, meu paizinho querido que está me assistindo lá de Tefé. E a todo o povo da minha querida cidade. Tá certo? Vem pra cá comigo. Deixa eu falar aqui com o Rui Mendes. Eu vou contar uma história pra você, né? Não é esse não, meu diretor? É o de Parintim já? Tá certo? Então, olha só. Eu vou lá com o Rony Belchior, lá pra Ilha Tupinambarana, pra dizer o seguinte pra você. Não basta onda de crimes, de tráfico de drogas, né? O que é que aconteceu? Parece agora que a juventude está se inspirando nessa situação toda e está querendo virar bandido. É, o estudante tirou foto, todo posudo com uma arma na mão, querendo se mostrar, né? Ou querendo se amostrar, como diz o caboclo. Só que deu ruim, porque conseguiram encontrar essa foto. Coloca aqui na tela. Bom dia, Luiz. Bom dia a você que acompanha o Namira desta quinta-feira. Olha, quem Parintins ganhou notícia, virou notícia nas redes sociais na noite desta quarta-feira, é uma foto, né? A foto de um garoto estudante de uma escola da rede estadual, da rede pública estadual aqui de Parintins. Esse garoto seria aluno de uma série do ensino fundamental, tá? Esse garoto está portando uma arma. E não é, segundo informações aí que nós conseguimos colher, não é um simulacro, não. É uma arma original que ele teria levado para a sala de aula apenas para mostrar para os seus colegas. Essas são informações preliminares. Nós fizemos contato ainda há pouco com a delegacia de polícia aqui do município, com a delegada Alessandra Trigueiro e a equipe de investigações. Eles estão, nesse exato momento, momento aqui do nosso programa, se dirigindo à delegacia. Aliás, se dirigindo à escola, tá? A escola estadual onde aconteceu esse fato. E aí, somente após, tá? Somente após o contato com a direção da escola, com os familiares dessa criança, desse menino, aí sim a delegada Alessandra Trigueiro vai se manifestar formalmente, oficialmente, com relação a esse caso. Mas o que chama a atenção é o quê, né? De brinquedo ou não, o que esse garoto faz com uma arma simulacro ou verdadeira, como alguns colegas testemunhas estão dizendo que era verdadeira, na sala de aula, né? Eu acho que isso daí não faz parte do dever escolar. Volto com você no estúdio. Minha gente, vem cá, baixinho. Fica bem, deixa eu pegar. Fica aqui, fica aqui, não é pra mostrar o cenário fora, não. Fica aqui. Sabe o que faltou pra esse filar da mãe? Sabe o que faltou pra esse camarada? Faltou foi peia. Tem que pegar o camarada e dá ali. Nos quartos dele. Tem que pegar o camarada, fazer o que ele vai fazer com baixinho aqui, ó. Dá nos quartos dele. Tem que dar nesse camarada. Pelo amor de Deus, onde já se viu um adolescente com uma arma que os amigos, que os colegas acham que é verdadeira? O que ele foi fazer na escola com isso daí? Pra se mostrar. Pra se mostrar. Pra dizer que ele é o cara. Só que, meu amigo, no mundo de hoje, o cara é aquele que começa a trabalhar dentro de cedo. O cara é aquele que quer um futuro pra sua vida. O cara é aquele que estuda pra passar no vestibular e pra ser alguém de verdade na sociedade. Não um vagabundo que leva a arma pra escola. Isso que é o cara. O cara é esse camarada que quer ser destaque no meio da sociedade. E não um vagabundo. E não um vagabundo. Vem pra cá comigo. Desculpa, baixinho, viu? Dei no baixinho ali. Coitado do camarada. Minha gente, outra ameaça contra alunos aconteceu. Dessa vez, lá na escola estadual Ana Neire Marques da Silva. Marques da Silva, não é isso? Na Avenida Passarinho, no Conjunto Galileia, bairro Cidade Nova. Isso, os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária que trouxeram essa informação. Eles foram acionados imediatamente para a escola. A polícia já identificou os responsáveis pelas mensagens e os fatos já estão sendo apurados. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Seduq, informa que não houve qualquer ameaça presencial na escola estadual Ana Neire Marques da Silva. Agora, isso aí aconteceu em Parintins. Nós trouxemos o caso de Parintins. Fiz isso agora em Manaus. Vamos ler aqui, meu diretor, rapidinho, uma das frases. Coloca aqui na tela. Possivelmente haverá um atentado esta quarta-feira. Escola podre. Vocês merecem morrer. Poderiam... Como é que é que está escrito aqui? Porque a minha visão está meio... Poderiam... Não entendi isso daqui. É explodir o banheiro. Ou simplesmente ir na boca e comprar uma arma. Você pensar um pouco, ver o que eu faço com os meus amigos. Vocês aí do oitavo ano vão tudo sofrer. Seus merdas. Vou acabar com todos vocês. Em breve, esta semana eu acho, vocês vão sofrer muito. E ainda apostaram a arma, né? Olha aí, amanhã será o novo dia. Dia de purificar ou será quinta? Meu amigo, é o dia de purificar. Pegam esse adolescente, pegam esse camarada que postou isso aí, né? E leva para tirar o capiroto que está dentro dele. Leva para tirar o diabo que está dentro dele. Ou então faz o seguinte. Pega um cinto, mamãe. Você sabe o que é seu filho? Já sabe o que é seu filho? Pegue o cinto e purifique ele. Purifique ele. Pegue uma sandália e purifique seu filho. Não quer purificar os outros? Purifique ele primeiro. Cada uma que eu vejo, minha gente. E olha só, meu povo, já já eu vou trazer para vocês um caso de um tiroteio que aconteceu ontem no bairro do Nossa Senhora das Graças. É já já. Segura aí, não sai não.